Eram dez horas da manhã. E estávamos os dois às escuras, debaixo d'água, num hotel da Graça. Não só te toco como te vejo. Não só te vejo como te toco. A janela. Não vejo que somos siameses. As decisões têm que ser tomadas coletivamente, para que não haja conflitos. Estamos sujeitos a uma lei comum. A um destino comum. A uma origem comum, queres tu dizer. Estamos profundamente, completamente condenados a viver assim, agarrados. Nós, só nos separaremos com a morte. E se eu deixar cair o lençol? E a janela, a humanitista, aventurearista. Contra-revolucionária. Contra-revolucionária, sim. Não é imponente que se violam as regras morais, que são a base da nossa convivência social. A pessoa desvergonhada. Ingrata. Ordem unida, centro. Atenção, batalhão. Em posição. Três passos à retaguarda. Firmes e seremos. Coensos e valorosos. Unidos e disciplinados. Contra o inimigo da pátria. Carregal! Por Santiago aos moros! Tã, 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 tã... E se um dia nos casássemos, levava um lençol na cabeça? E eu uma camisa em homenagem a Vênus, a deusa do amor. Amor? De facto, essa palavra não me é estranha. Vá, vamos! Diga-me lá, António, cidadão, soldado... O amor é o ela do coração, a ligação amorosa, a paixão, o amor da pátria, o amor maternal, o gesto apaixonado, o amor das artes. Um dicionário, não diria melhor. Mas de facto tem isso a ver com a realidade. Escuta. Trim, trim, pare, escute, olhe, olhe bem o espetáculo que tem diante dos olhos, se não quer ser atrocidade pela locomotiva das... Deixe-te disso. Trim, trim, pare, escute, olhe, trim, 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 à chave. Trim, 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 trim. É tudo que tu tens a seriedade. Se queres-te me dar um barato de fechadura. Pouco baruto, pouco baruto.